Salve, salve tropinha! Eita, aqui quem fala é o Gregory. E tropa, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como a Xtrema tá muito apelona. E além disso, tropa, eu vou falar dos fragmentos aí que você já pode estar trocando no jogo, tropa. Agora sim, a gente pode deixar todos os personagens no level 6, tropa. Aí, muito insano. E, melhor de tudo, gratuitamente. Eu fiz um vídeo passado, eu tenho uns dois vídeos atrás, falando que não tava dando pra trocar, tropa. Pode ver que eu tô com meus cartões aqui ainda, ó, não tem como usar, tá? A gente tem que fazer a troca mesmo, não tem jeito. Vai ter que trocar por fragmentos universais, e aí você troca por... Você upa qualquer personagem e tudo mais, tá ligado, tropa? A Garena, até que enfim, escutou a gente, tropa. Não sei como é que aconteceu, ficou bugada, não sei o que aconteceu mesmo. Mas assim, agora é oficial, tropa. E lembrando que é só do dia 16, né, a partir de hoje, 16 de abril, até o dia 30 de abril que você pode trocar por esses fragmentos aí, tropa. Então vamos lá, ó. A gente vai vir aqui em eventos, evento de troca de fragmentos. Aí aqui tá meus cartões level 4, level 6, level 8. Fragmentos da Kelly Ventania, tropa. Que a Kelly, aquela Ventania agora é uma habilidade só, então a minha Kelly já tava level 6, então a Kelly Ventania fica level 6. Isso ajudou pra caramba. Adiantei o vídeo aqui, tropa, só pra vocês verem. Aqui eu só tô trocando os fragmentos, trocando, 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 tá? E, cara, ficou muito top. E se você não trocar até o dia 30, tropa, ele já troca automaticamente sozinho, tá? De acordo com o que eu vi no site, tá? Então ficou muito insano, tropa. E realmente é grátis pra você tá upando os personagens. E a Extreme, ela ficou muito top, tropa. Eu fiz um vídeo ontem falando sobre ela. Tava level 4, mas... Eu vou fazer outro vídeo mostrando que ela no level 6, tá ligado? Ela quebra a parede de gelo. Ela dá 80 de HP instantaneamente. Olha só, a minha tá em level 4 mesmo, ó. Dano radical. Receba 80 pontos de vida temporariamente. O dano de parede de gel e escudo, tropa. Eu acho que isso se refere ao CR7, hein? Aumenta 73%. Dura 10 segundos. Tempo de recarga 120 segundos. Lembrando que aumentando o level dela, tropa, isso aí tudo aumenta, tá? Ou diminui, no caso. Sempre pra melhorar a personagem. Eu já já vou mostrar pra vocês, tá? Ó, a minha tá level 4. Vou ocupar pro level 5, tá? Usando os fragmentos que eu acabei de trocar, ó. Aumentei o level. E eu vou subir mais uma vez pra vocês verem. Tá pedindo 5 mil de fragmentos. Eu tô com 41.207. Lembrando que eu acabei de trocar a tropa, tá? Pra aqueles cartões level 6, level 4. E assim por diante, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, tá? Então já tá level 6, mano. Agora dá uma olhada como ela vai ficar, tropa. Ó, aqui não mudou. Recebo 80 pontos de vida temporariamente. O dano na parede de gel e escudo aumenta em 100%, mano. Dura 10 segundos e o tempo de recarga 100 segundos, tropa. Lembrando que você tem que tá com uma arma pra atirar e quebrar a parede de gelo e tudo mais. Eu vou mostrar aqui. Eu vou mostrar o vídeo pra vocês agora. O vídeo é de onde tem, tá, tropa? Dá uma olhada aí. E tropa, olha como essa nova personagem extrema tá muito apelona, mano. Pedi pra colocarem o gelo. 48 balas no pente da MP5, tropa. Fiz o teste com a MP5. Olha só, ó. Vai sobrar 15 balas no pente. Não tá ativada a habilidade ainda, tropa. Ó, pedi pra colocar mais um gelo. Vou voltar pra 48 no pente. Ó, ativei a habilidade. Olha só, tropa. Mas o mais importante... Olha a vida. 280 de HP, mano. Mas bora lá. Vou meter bala lá pra vocês dar uma olhada, ó. Ó, olha só, olha só. Cara, 29 balas no pente, tropa. A redução é enorme, mano. Enorme. Lembrando, tropa, que ela tem duas habilidades, tropa. Duas habilidades. De quebrar gelo mais rápido, né? Parede de gelo. E também, mano, de ganhar 80 de HP instantaneamente. Lembrando que ele vai reduzindo, reduzindo, reduzindo. Que nem nessa cena aqui, tropa. Se não tivesse ativado a habilidade dela pra ruxar, eu teria morrido na hora. Eu tomei 2k pra tropa. Lembrando que quando foi feito aquele vídeo, tropa, tava level 4. Agora ela é no level 6, mano. O bagulho vai ficar insano. E eu vou testar, quando eu testar de novo, vou testar na bolha do CR7, tropa. Tenho quase certeza que vai atingir a bolha do CR7. Eita. E essa personagem fica mais apelona ainda, tropa. Quando você combina com o Antônio, mano. Porque o Antônio, não sei se vocês sabem, se vocês lembram. Ele dá 30 de HP no início da partida, mano. Então imagina. Você tá com 200 de HP. Vai começar com 230. Vai ativar a personagem mais 80. Mano, tu vai ficar com 310 de HP, tá ligado? Cara, é muito top. E no level 6, ele fica com 35 de HP. Cara, é muito insano. Muito insano mesmo. Cara, tá muito top. Muito roubada essa personagem, tropa. Tem um vídeo que eu falo do Skyler, que ele tem vinda infinita. Vou deixar aí nos comentários, tropa. O vídeo tá muito, muito, muito insano também, mano. Pra mim, o Skyler é o melhor personagem de habilidade ativa do jogo. Mas, cada um tem opinião, né, tropa? Eita. Qual que é de vocês, tropa? Qual que é a habilidade ativa que vocês mais usam no jogo agora, tropa? Tenho certeza que, pra muita gente, não é mais o CR7, tropa. Não é mais. Eu acho. Não sei, né? Mas o pessoal vi que tá mesclando bastante. CR7, Alok, Vukong, Kamir. Cara, tá muito insano mesmo. Tá muito top, tropa. Mas é isso aí, tropa. Gostou do vídeo? Deixa o likezão. Eita, nunca pedi nada, hein? Já se inscreve no canal pra você não perder mais nada, tropa. E é isso. Nós te vemos no próximo vídeo. E tchititá! Valeu! E tchititá!